3, 2, 1... Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93, para quem é de 93. Hoje você já chegou para ver que hoje a gente vai falar de teatro e magia e é um negócio muito louco, porque à primeira vista parece assim, poxa, o que tem a ver teatro com magia? Mas se você já participou da maçonaria, da Golden Dawn, de uma ordem Rosa Cruz ou qualquer ordem iniciática, você sabe que tem tudo a ver, a ritualística, magia, teatro. Inclusive, hoje a gente vai contar várias histórias bastante interessantes. A gente está com uma convidada super especial, mas eu não vou dar spoiler ainda, porque nessa segunda etapa do Bate-Papo Meirrem, agora nós somos o Boteco dos Illuminati. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Vamos abrir as cortinas e dividir os holofotes aqui. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Fala, galera. Como o Marcelo falou no começo, a maçonaria é um grande teatro, para quem não sabe, e eu estou curioso para ver o que vai rolar aqui hoje. Diretamente do Japão, Robson Belli. Porra, eu, alguns aimassos, para quem está aqui no Japão comigo. Konichiwa, para quem está assistindo o YouTube depois. E Konbawa, para quem está no Brasil agora. Acho que dos atores eu sou o trapalhão. Vamos lá. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera. Merda para todos nós hoje. O Rafa Reis fechou a câmera. Ele estava com a gata. Ia participar ou não? Rafa Reis, diretamente do Textos para Reflexão. Olha, me dá um... Vou cortar depois. Ele falou que ia, some. Estava com a gata até agora. Então, vou falar da outra gata. Bárbara Nox, da Eclésia Bábalon. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. 93. Hoje é dia de magia. Seja na arte, seja nas ordens. Vamos ver o que tem a ver. E a nossa convidada, Manuela Elias. Bárbara, por favor, apresente a nossa convidada. Então, gente. Hoje eu tenho o prazer de trazer Manuela. Que é uma mulher que eu admiro muito. Uma mulher muito sabida. O conteúdo dela é incrível. Então, ela é bruxa. Ela é oraculista. E ela é professora. Ela fala muito de tarot, de feminismo, de magia, dos recortes desses temas todos, dos atravessamentos. Um trabalho muito incrível. E hoje estamos aqui, mulheres nordestinas, representando eu em Salvador e ela em Fortaleza. Muito legal. Então, Manu, tem 31 anos. E por que ela está aqui para falar de teatro? Ela é teatróloga. E ela é mestre em mídias, comunicações e práticas críticas pela Universidade de Artes de Londres. E ela é curadora da página Minha Magia no Instagram e no TikTok, onde ela faz o conteúdo relevante. Maravilha. Seja muito bem-vinda, Manu Elias. Aí, gente, obrigada. É um prazer imenso estar aqui. E é isso mesmo. O Bárbara já falou um pouquinho, mas sou teatróloga, sou professora. Estudo comunicação há muito tempo. E, enfim, dentro da magia. Sou tudo aquilo que as pessoas, às vezes, torcem um pouco o nariz, né? Sou um bandista, sou magista do caos, sou bruxa e estou aqui para quebrar os paradigmas e trocar umas ideias interessantes para a gente afinar os pontos entre arte e magia, com certeza. Obrigada pelo convite e vamos trocar essa ideia. Pô, maravilhoso. Como você já assistiu alguns episódios, você sabe que é a primeira vez que alguém... Na verdade, a primeira vez é só pior, porque depois você vai poder vir todo terça, quinta e sábado aqui e fazer perguntas, cutucar os próximos convidados, né? Mas a gente tem que te perguntar como é que você chegou até aqui, né? Você era pequenininha, estava na igreja, como todos nós, menos o Robson, que estava fazendo ritual satânico já. E aí, depois de passar do ano, tem todo esse Paranauê envolvido aí com criaturas das trevas e satã. Como é que você chegou até aqui? É muito doido, né, gente? Porque eu tenho 31 anos, então, onde é que começou o meu pé para esse lado? Com a revista Witch ali, nos anos 90. Olha só, né? Que loucura. Família católica, mas não muito católica. Então, minha mãe já tinha um pezinho ali no hinduísmo, já fazia um yoga, já cultuava um, né, assim, um Ganesha, como quem não quer nada, bem tranquila. E aí, eu cheguei a fazer até a primeira Eucaristia, claro. Não sei como é que eu não peguei fogo lá na igreja, mas, enfim, deu tudo certo, estamos aí. E aí, acabou rolando esse momento, assim, de eu ter um altar ecumênico. Quando eu tinha ali, na época dessa Eucaristia, entre os 10 e 12 anos, eu me vi montando um altar de espiritualidade atlética. Então, eu tinha, tipo, um São Jorge, uma Nossa Senhora de Fátima e um Buda. E acendi uns incensos e umas velas e minha mãe achava tudo aquilo muito lindo. Me levava na loja indiana para comprar mais incensos e mais velas. Então, a coisa foi fluindo, né? Com 14 anos, eu comecei a estudar tarô. E aí, com 16 anos, li Richard Dawkins e me tornei o quê? Até, é isso mesmo, gente, me tornei um ser cético. E assim fui, por muito tempo, até os meus, basicamente, ali, 27 anos, quando eu voltei para o terreiro, voltei para a Umbanda. E, a partir dali, me voltei para a magia natural. E, a partir dali, me voltei para a magia do caos. E aí, enfim, hoje é a história. Mas foi nesse ritmo. Uma mãe que era muito tranquila com eu exercer uma espiritualidade bastante eclética e generosa me permitiu, ali, dar uma pincelada na wicca, ter o meu primeiro tarô, dar uma olhada em algumas coisas, sem que isso fosse um grande problema. Isso despertou curiosidades. Aí, teve um ex muito chato, que era ateu, e meio que dizia, não, você precisa ver isso. E eu, muito jovem, acabei entrando nessa onda de que, tipo, nada existe e tal e tudo mais. E, assim, foi durante muito tempo até que foi uma experiência de quase morte mesmo. Quando eu fui no terreiro a primeira vez, eu levei uma famosa surra de santo. E aí, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa aqui, porque isso mexe no corpo, né? E aí, as coisas que mexem no corpo sempre me intrigam muito. Aí, vem a ideia do teatro ritualístico e, enfim, a gente vai se debruçar sobre isso mais. Mas, ali, eu falei, não, tem algo aqui pra mim. E aí, foi funcionando e hoje estamos aqui, né? Legal. Sua história é muito parecida com a minha. Até o ex-ateu também tem. É um tema, é um tema. É um tema. E o teatro, Manu? Como chegou o teatro? Por que você decidiu estudar teatro, mídias? Eu comecei... E quando isso se integrou com a magia? Eu comecei a fazer teatro aos 11 anos de idade, né? Então, eu tava ali na escola, era líder de classe, era muito falona. E minhas amigas faziam teatro e gostavam. Eu falei, ah, eu acho que vai ser legal. Aí, comecei a fazer. E rolou. Rolou muito bem, assim. Eu me engajei muito naquele trabalho, naquela proposta. E não saí mais. Então, eu faço teatro há 20 anos, basicamente, né? Primeiro na escola, depois dentro do ambiente universitário. Depois, as minhas pesquisas se voltam pro teatro no mestrado também, onde eu produzo um documentário independente sobre a queda da Dilma e os grupos independente de teatro no Ceará naquela época, que se chama Mecânicas da Reinvenção. Aí, vou, produzo esse documentário, ele ganha alguns festivais, eu volto pro Brasil. E o Bolsonaro está no poder e todas choram. Mas foi assim. Então, o teatro foi esse ambiente de muito acolhimento pra uma pré-adolescente extremamente comunicativa e já um pouco querendo colocar essa energia em construir algumas coisas, mas sem saber exatamente o quê, né? E aí foram muitas peças, foram muitos trabalhos. Depois, eu chego já a dirigir. Dentro da universidade, eu já começo a dirigir o meu próprio grupo de teatro, meu próprio bando de teatro, como eu chamo. E depois, vou partir pras pesquisas de gênero, em teatro, e pra criar os meus próprios espetáculos, além de apenas dirigir e adaptar. Então, foi um processo bem gradual e contínuo que foi acontecendo ao longo desses 20 anos de eu me tornar primeiro atriz, depois, quando você faz teatro no Brasil, você é tudo. Então, você é contra a regra, você é maquiadora, e você é coreógrafo, e você é um milhão de coisas, ponto e tal. E aí, depois, eu me tornei diretora já na universidade, depois uma diretora pesquisadora, e depois uma professora, diretora e pesquisadora. E o meu último espetáculo foi agora em 2019, gente, quando ainda havia mundo, antes do apocalipse. Ele se chama Todas as Horas Antes do Fim. E é um espetáculo que propõe essa pesquisa de gênero, de reescrever os papéis femininos em peças muito famosas escritas por autores homens, porque eu reparei essa lacuna, assim. A gente ia para a universidade para estudar, Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, Shakespeare, os gregos, e nunca as autoras mulheres, e era capaz de você sair de um curso universitário de teatro sem nunca ter lido peça de uma autora mulher que não fosse uma autora de peça infantil. E isso começou a me incomodar muito. E aí eu fui criando um grupo de estudos para falar sobre isso, que é o Histórias Coletivas, o meu grupo de estudos de gênero e teatro. E a coisa foi se desenrolando assim. E é a magia que chegou ali muito intuitivamente, mais ou menos na mesma época do teatro, com a revista Witch, com aquele conhecimento de Wicca da banca, que sempre chega para a gente em algum momento, eu já ia percebendo uma coisa muito legal nessa ideia de que para fazer a magia você também precisava dos aparatos. Você precisava da roupa ou dos objetos. E eu já falei, no teatro eu também preciso da roupa, eu também preciso dos objetos. E você precisava colocar uma energia ali, uma intenção. E essa parada está no teatro 100%. É o que eu vou chamar, hoje mais velha, entendendo de teatro, de estado de trabalho. Eu fui percebendo, mas isso é um processo de racionalizar bem depois. Quando eu tinha 11 anos eu nem pensava nisso, eu só vivia a minha vida. Mas essas duas coisas se aproximaram para mim muito desse jeito. O tarô vem no espaço de contar histórias, que também é um espaço muito teatral, se você parar para pensar. E aí já mais velha, quando eu olho para um ambiente, para o horizonte ocultista brasileiro, e eu vejo o que se produz aqui, porque eu passei muito tempo da minha vida sem olhar para o lado, sem eu ver o que estava se fazendo ao meu lado, sem eu observar. E aí quando eu me atento para o que está sendo feito aqui, eu vejo esse apreço que a gente tem pelo rosa-cruzanismo, pela maçonaria, que eu tinha tios maçons, e amigos no colégio que eram maçons. E aí a galera se paramentava. E aí meu pai me botava para ouvir muito ralcechas. E aí eu falei... E aí fui ler sobre ralcechas, sobre o Paulo Coelho, e tal hora alguém escreve que o Paulo Coelho é um mago de capa e espada. E aí eu fiquei... Mas tipo um personagem? Tipo o quê? Então a parada foi surgindo muito organicamente, e já com a mente de pesquisadora que eu consigo fazer esses links e traçar essas conversas. E aí conversando com o Vitor Vieira, um dia, meu querido amigo, eu olho para ele e digo, cara, uma coisa tem muito a ver com a outra. Aí depois eu vou me aprofundar nos estudos de SPER, junto com o Rogério, e a galera... Rogério que esteve aqui, e a galera da Palimpo Sextos e tal. E aí eu digo, gente, vocês já perceberam isso? Que tem muito a ver teatro e magia? Tipo, não estou tirando isso do nada. O Arthur fala sobre isso. Vocês já leram ator? E aí a coisa vai se solidificando nessas... nesses pontos de ligação, que são muito úteis para a gente fazer o que a gente faz. E tem gente querendo falar. Robson, você quer falar? E Bárbara também pode falar, gente. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta do Ralph Reis, que deu o cano no Marcelo hoje. ele fala o seguinte. Alan Moore, um grande mago dos nossos tempos, uma vez escreveu um artigo chamado Fossil Angels, onde defende que a magia deve ser tratada como arte, não mais como ciência ou religião. O que acha dessa opinião? Eu acho foda. Não, eu admiro muito o que Alan Moore faz, né, gente? E eu acho que ele está muito certo. Inclusive, isso não é muito distante do que a gente tem em outros autores que falam sobre magia, né? O próprio Crowley, em alguns momentos, ele vai tratar a magia como uma pegada, a magia como arte, né? Para mim, não é à toa que ele mete a carta da alquimia no tarot dele e bota o nome dela de arte, né? A carta da grande fusão. Ele está deixando um recado, né? Escreveu a peça, né? Ele escreveu uma peça... Espera aí, não estou sabendo. É, é, os ritos de Eleusis. É uma peça de teatro. É, faz sentido, faz sentido. Ele escreveu com o objetivo de encenar de fato. Na época que a Leila Waddell era a mulher escarlate com quem ele trabalhava, a Leila Waddell, que foi a grande responsável pela existência do Liberaba, eles escreveram isso juntos e era para, tipo, tocar violino, encenar essa coisa toda. É porque aí eu já me meto para dizer que a gente, quando a gente fala de teatro, a gente está falando de ritual, né? O teatro nasce no ritual. Ulisses, manda. O que você quer falar para nós? Acho que era justamente o que você ia comentar. O que que, por exemplo, eu estou chegando aqui agora, não entendo nada sobre o assunto. Aí eu vejo que o tema aqui é sobre teatro e magia. Aonde, para quem não conhece sobre isso, aonde o teatro pode ajudar alguém que está começando a estudar magia? Qual que é a sua opinião? O que você poderia nos dizer? Por favor. Nossa, muito. Porque, assim, se a gente volta para o início dessa história, né? O teatro, como a gente conhece dentro do Ocidente, é importante que a gente diga isso também, ele vem surgindo uma Grécia profundamente embebida pela cultura religiosa, né? Então, é impossível você ler uma tragédia ou até mesmo uma comédia grega e se você não entender o mínimo do que a gente chama hoje de mitologia, mas era só o culto da época, você talvez fique perdido, porque o teatro, ele é usado dentro dessas grandes festas e celebrações gregas. Ele nasce aí, para a gente cultuar mais esses deuses, cultuar além esses deuses. E cultuar além porque o teatro é uma forma de transcoletivo, né? Ele é um pacto silencioso em que, assim, uma galera se prepara, uma plateia assiste e essa plateia está se predispondo a ser transformada por essa galera que se preparou para apresentar algo. E esse algo na Grécia envolvia cantos repetitivos de horas e horas e horas. e quando a gente tem cantos repetitivos de horas e horas e horas, a gente sabe muito bem onde é que isso vai parar, né? Que é mesmo numa espécie de transe, ou alguns vão chamar isso de um estado de gnose, ou outros vão chamar isso de um estado de meditação, ou outros vão chamar isso de uma viagem astral, seja o que for. Então, a gente estava ali ativamente movendo uma comunidade inteira com o objetivo de... As pessoas dizem, ah, mas ensinava, moralizava. Sim, mas fazia parte de cultos de ritos e de festas. E estava com uma ligação completamente clara e nada disfarçada com essa cultura de olhar para os deuses e celebrá-los, né? Ou temê-los. Enfim, o teatro surge nesse lugar. Então, o teatro vai surgir no lugar do ritual. E à medida que ele vai sendo trabalhado ao longo do tempo, ao longo dos séculos, a gente pode aprender. Eu acho que, inclusive, para magia a gente aprende como plateia, mas dentro do treinamento de um ator, ele não é muito diferente do treinamento de um magista. E aí eu ouso dizer, pode dar o quote aí, Manuela Elias, qualquer magista. Estou falando de um magista tradicional e eu estou falando de uma magista como eu, que não é nada tradicional, mas eu uso muito os meus treinamentos de teatro dentro do meu fazer mágico. Porque o teatro, ele prepara o teu corpo, mas ele também prepara a sua mente. Então, sabe quando você vai fazer um ritual e você está naquele momento em que você precisa exercitar a suspensão da sua descrença? que você precisa olhar e dizer assim, agora eu não vou mais duvidar de mim. Porque a partir desse momento, se eu duvidar de mim, o negócio vai desandar. Então, eu vou ter que simplesmente ir. Ir para a invocação, ir para a invocação, ir para o lugar que eu quero ir, fazer o que eu tenho que fazer, intencionar o que eu tenho que intencionar, enfim, chamar, contactar. Isso o teatro te dá. Ele te dá você chegar nesse lugar sem duvidar de você. E aí, ele te ajuda a se fortalecer físico e mentalmente para a magia. Porque estar em cena é basicamente um grande ritual magístico, em que você precisa estar ali presente de corpo e de mente, sustentando toda uma narrativa acontecendo, operando com figurino, com objetos, com outras pessoas, muitas vezes, porque é coletivo, né? Você está contrassenando. E tem aquela plateia ali que topa, né? Que banca estar com você nesse ritual. Só que existe uma preparação de meses para que esse ritual aconteça de fato. Então, eu acho que a gente se beneficia aí. É no treinamento, que é uma coisa que às vezes pode ser bem complexa para a gente estabelecer, né? Um treinamento mágico. Muita gente tem muita dificuldade. E o teatro, ele dá uma força nisso que é sem tamanho, assim. E aí, não sei se faz sentido para... Não sei se faz sentido. Espero que explique, que responda um pouco. Total. Fez muito sentido. Mais sentido que você imagina. A gente, muitos de nós aqui do podcast, somos maçons, né? E muita gente tem aquela dúvida de como é a maçonaria, como é uma iniciação lá. E normalmente eu falo para um leigo, a maçonaria, a iniciação maçônica, ela é uma peça de teatro. Onde você vai ter pessoas assumindo determinados papéis e a pessoa que está sendo iniciada vai participar daquela peça. Então, tem tudo a ver com o que você falou mesmo. Tem tudo a ver. É muito interessante. Porque eu sei pouco, assim, da maçonaria, gente. Mas, pelo que eu já li, por amigos, tios que frequentaram, é um ambiente bem teatral mesmo. Bem teatral mesmo. E, às vezes, as pessoas acham isso ruim. Tipo, é teatral. Então, é bobo. É, sei lá, é pastiche e tal. E não é. O teatro é uma parada muito séria. Ele não precisa ser bobo nem nada. Porque alguns magistas até querem pegar um bife comigo e se sentir ofendidos. Eu digo, não, mas eu não estou te ofendendo. Eu faço isso para viver. Eu acho isso incrível. Calma. Tipo, tá. Quero te ajudar, né? A ideia é um pouco isso. Da gente assumir esse estado de trabalho que o treinamento teatral te dá. Entender isso como um lugar de um estado de trabalho para o treinamento mágico. Porque, às vezes, as pessoas ficam muito na teoria e têm medo de fazer. E outras tantas vezes as pessoas dizem Ah, não. Você tem que ler essa biblioteca e antes de mover uma palha. E eu acho muito justo que se estude. Mas eu acho muito justo que se pratique. E na hora de se praticar, muitas vezes as pessoas travam. Né? E a gente vem fazendo isso há séculos com o teatro. O teatro vem destravando pessoas há séculos de conseguirem conduzir verdadeiros rituais ali, né? São incontáveis vezes que eu saí de um espetáculo, gente, em estado de graça. Assim, imagine. Não existe. Tanto como diretora, como como professora de uma turma, ou como atriz de um espetáculo, você sente no corpo a mudança. O processo acontecendo durante um espetáculo. E isso eu digo mesmo pra você pensar assim, de eu ter um elenco inteiro com dengue, não poder cancelar a peça porque tava vendida, tudo lotado. E eu colocar a galera num estado a partir do aquecimento que eu faço treinando essas pessoas, que elas vão, elas aquecem esse corpo, elas conseguem entregar essa peça perfeita, sem ninguém passar mal. depois elas vão pra casa e aí no dia seguinte, pá, né? Vem aquela rebordosa porque realmente elas colocaram uma energia ali, uma força vital. E isso não tá muito distante do que a gente faz, não tá muito distante do que os que vieram antes de nós faziam, né? Eu sempre faço essa piada com o Vitor, mas quando o Crowley se veste de egípcio, que é aquela foto famosa dele que a gente tem, né? Quando ele se veste de egípcio, ele tá se vestindo de egípcio por um motivo, porque ele tá chegando mais perto, ele tá buscando um estado de trabalho orgânico pra ele a partir daquela caracterização. Isso é teatro, e teatro é arte. Então, magia é arte. Excelente. E Paulo quer falar horas e eu aqui, ó, blá, 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 blá. Nada, você meio que já respondeu um pouco aquilo que eu ia perguntar nessa sua última explanação, mas compartilhando o comentário do Ulisses. Dentro da Rosa Cruz também existe muito essa questão do teatro em si. Na Missa Gnóstica, que dentro da FRA a gente tem guia aberta ao público, a gente sempre fala que cada um tá exercendo um papel ali dentro. Então, quando você se ajoelha perante o sacerdote, você não tá se ajoelhando perante o sacerdote. É você reconhecendo a sua piquinez diante do seu eu superior ali dentro. E como o Bertolt Brecht falava, dentro do teatro e do ritual também vai ter isso, cada palavra tem que encontrar um significado visual num gesto do ator. Justamente pra você conseguir passar essa questão. Só um comentário, porque a minha pergunta você já respondeu sobre a questão do transe dentro do teatro. Super pertinente, super pertinente. E tem uma coisa que o Mayakovsky fala que eu acho muito incrível. Ele diz assim, o teatro, a arte não é um espelho, e sim um martelo para forjá-lo. A arte não é o espelho do mundo, o teatro não é o espelho do mundo, e sim um martelo para forjá-lo. E pra mim, esse é o pulo do gato, sabe? Porque o que é magia? Não é a gente, vamos pegar aqui o conceito, transformar as coisas sobre a nossa vontade. Não é a gente manipular a energia, não é a gente trazer as transformações que a gente deseja. é isso, né? Então, eu acho que ele já dá a dica ali, o próprio Mayakovsky já dá a dica ali, né? É um martelo para forjá-lo, não é o espelho. Por isso que a gente, dentro da magia, vai se pegar muitas vezes enfrentando o nosso próprio ego, por exemplo, que é quando a gente acha que a magia é espelho, né? Ou dentro da... E aí, dentro de um grupo de teatro, isso acontece infinitamente, e eu imagino que dentro de ordens isso aconteça também, porque isso é uma coisa muito do coletivo, né? Pois é, acontece em terreiro, juntou várias pessoas, juntou três pessoas, o B.O. é certo, né? Mas o Mayakovsky vem lembrar isso um pouco da gente, né? E se vocês pensarem, essa relação que a gente cria com essa multiplicidade de símbolos que está na magia, que está no tarô, com os quais a gente se relaciona, né? É isso, é a semiótica pura e simples do ser humano buscando significação em tudo que ele faz e buscando as respostas. E aí eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e olhar, são as mesmas respostas que a gente procurava lá quando a gente ia para Delfos para perguntar para o Oráculo qual é o melhor caminho para a Creta, sabe? E isso não muda muito. O que muda é o nosso ego da gente achar que a gente é o grande magão da porra que vai resolver tudo e que puta que pariu, a gente achou a solução que a gente, né, assim, o iluminado. Então, eu acho que também tem essa coisa da gente entender a magia como um fazer e a arte como um fazer e o teatro, ele é feito no trabalho de formiguinha mesmo, assim. Nesse lugar de você construir pilar por pilar daquele corpo, daquele personagem, daquela voz e daquela roupa, que eu acho que é um outro campo onde a gente pode se beneficiar muito se a gente olhar para a magia com esse lugar, com esse olho da construção coisa a coisa, que nada está ali por acaso, mas que a gente também está ali servindo um propósito, por mais que a gente esteja fazendo algo para a gente no final das contas, né? Que é uma parada que às vezes a gente perde a noção muito rápido. A gente não é espelho, a gente é martelo para forjar tudo que a gente quer e aquilo ali também. E aí vem uma coisa minha, pessoal, tem que ter no final do dia uma parada coletiva, nem que seja você se tornar um ser humano mais decente e íntegro para que você se torne melhor dentro do coletivo, mas isso já é uma coisa que eu acho, assim, bem pessoal da minha prática, então não é para todo mundo, mas é como eu vejo. Até dentro mesmo do próprio ritual, quando a gente realiza rituais em conjunto, principalmente, parece muito, por exemplo, o Bertolt Brecht, eu adoro ele como dramaturgo, quando ele escreve A Vida de Galileu Galilei, no final das contas, ele quer passar uma mensagem dentro daquilo, que é até onde você vai pelos seus ideais, se você vai se sacrificar ou não, e no ritual, de certa forma, é assim, o ritual tem um significado ali e que se você não está prestando atenção no significado do ritual e nos pequenos significados, de nada adianta para você, você pode estar com a espada mágica mais cinco e você não vai fazer nada porque você não está prestando atenção justamente nos símbolos que estão sendo encenados ali dentro. É, é exatamente isso, eu gosto muito do Brecht também, acho que ele traz, gente, é uma coisa, né, assim, essa galera que escreve, que vai sistematizar o teatro na Europa, eles realmente vão fazer um trabalho muito, muito importante para a humanidade, para a humanidade, é um fato, mas, e aí temos quem, eu não vi quem levantou a mão primeiro aquelas barbas. Eu estava comentando lá que você estava falando ali atrás, que faz a diferença total em quem está fazendo ou como, né, na maçonaria, como os ritos são mesmo, né, às vezes, quando você está lá 30, 20 anos, a gente passa por inúmeras e não tem nada mais broxante que você pegar os tiozinhos que estão fazendo o ritual e ele pega o livro e fala assim, quem vem lá está na porta? e aí o outro pega e diz aí, eu estou aqui, senhor! E aí, puto, muito, e em outros casos, por exemplo, a gente tem um irmão que é o Carlos Brasílio Conte, que inclusive já veio aqui várias vezes, ele tem uma peça de teatro com os amigos dele e aí eles encenavam assim, e na hora que você vai participar era uma coisa louca, né, porque ele muda completamente tudo, tudo, e a gente vê na diferença, o rito que eu estou é o rito York, inglês, o emulação você tem que fazer de cabeça, então eles forçam os maledetos dos velhinhos a decorar de verdade, porque você não pode usar o livro. É isso, né? A ponto deles terem uma espécie de competição lá na Inglaterra, que se você fizer o rito certinho, sem errar nenhum passo e com tudo, com os gestos, você ganha até um isqueiro de prata e aí os velhinhos ficam se matando para ver quem faz o melhor ritual, então é uma parada muito séria essa teatralidade, né? É que no Brasil não, né? Tem gente que leva nas coxovas. E eu só apontar que tinha uma loja, não sei se o Ulisses lembra, do rei Salomão, que era a loja dos palhaços, que era uma loja de segunda-feira, porque era uma loja que só tinha ator praticamente, né? Porque a galera trabalhava de final de semana, segunda-feira era a folga. e, mano, a galera, quando ia ter uma iniciação, alguma coisa nessa loja, tipo, o pessoal fazia a fila de sair no tapa para assistir os caras representarem. E você sentia no ar, assim, a magia acontecendo no teatro. Só fazendo um comentário, Marcelo, eu não cheguei a conhecer essa loja, mas tem uma loja maçônica aqui na Moca, que é lá do rito Adoniramita, e tem um irmão que ele faz as iniciações lá, que ele é um ator. Rapaz, faz fila para você ver ele atuar como o esperto na iniciação, porque ele é muito bom. Ele já tem uma certa idade, tudo, mas é a coisa mais fantástica do mundo. Assim, eu convido aí para a informação, quem estiver assistindo a live, que tiver oportunidade, procure essa loja quando tiver iniciação, que é algo inesquecível. Incrível. Gente, quero ir. Aquelas. Eu que não sou, não posso ler, para quero ir, sim. É muito louco. faz muita diferença, né? Eu digo sempre, numa sala de teatro, até para quem dá treinamento mesmo, como eu, que hoje faço muito treinamento de ator, estava agora em Pindamonhangaba, dando treinamento para um grupo de atrizes, um grupo de teatro só de mulheres, semana passada, retrasada. Na hora que você começa ali, que você diz, pronto, começou, a gente vai trabalhar tal coisa e tal, o ar fica denso, a coisa acontece, é muito diferente. E eu acho que falta a gente se propor um pouco disso, né? E aí é isso, quando a gente dá uma abaixada na bola, a gente se permite entrar em contato com esses lugares de manifestação, que enquanto a gente ficar ali só no racional, a gente não chega, não nos é permitido, porque tanto que você vai ter dentro do teatro vários métodos para você chegar nessa guinose, nesse estado de trabalho, você vai ter a exaustão, como um dos mais famosos, que eu já usei muito, você vai ter os métodos que o próprio Stanislavski vai propor, que é, por exemplo, você incorporar animais, só que não é um exercício de cinco minutos, nas primeiras cinco minutos que estão pedindo para você fazer um elefante, você faz, mas depois de uma hora de elefante, eu quero ver o que saiu dali, você já chorou, você já esperneou, você já desistiu de espernear, você já está no corpo do elefante, na mente do elefante, você já está pegando amendoim com o nariz, enfim, então a coisa vai andando, e eu acho que, às vezes, a gente não se permite chegar nesses lugares, até por olhar para as artes como algo menor, inclusive, isso acontece muito, porque, e aí não só para o teatro, convido todos a conhecerem um trabalho, se é que alguém aqui não conhece, Denise da Silveira, a grande, assim, psiquiatra brasileira, que se correspondia com o próprio Jung, e que vai ter um trabalho muito importante no Brasil, muito importante mesmo, de reabilitar, foi dado a ela, como um castigo, uma ala psiquiátrica dificílima de um hospital, e ela leva a arte, arte visual, arte plástica, para esse lugar, e vocês podem conferir as obras antes e depois do trabalho, do treinamento da Anise, com esses pacientes, que eram esquizofrênicos, que eram psicopatas, que eram bipolares, borderlines, e você pode ver como é que a arte organizou a cabeça dessas pessoas, e conseguiu reinserir muitas no convívio social pleno, e é um grande marco da luta antimanicomial no Brasil, Então, assim, essa transformação, ela está disponível para todos também. Existe uma necessidade da gente entrar em contato com esse lugar instintivo de criar, que a gente, depois de adulto, então, isso é tão tolido da gente, que a gente naturalmente não se propõe a acessar esse lugar, que no começo parece o lugar da brincadeira, mas também a brincadeira é subjugada, não tem problema nenhum em brincar, né? E depois aquilo vai se solidificando em vocês, tornando manifestação no real e no agora, mas você precisa vencer alguns medos que a gente tem do que pode ser resíduo, ou de ser visto pelo outro de uma forma constrangedora, né? E agora, Bárbara, pelo amor de Deus, fala, porque eu peguei aqui um outro trem e fui para outro canto. Mas tem tudo a ver, eu acho, se eu vou pedir uma opinião, só comentando sobre a questão da memorização, a memorização do rito, na minha opinião, é extremamente importante, né? Isso é uma coisa que em Telema a gente treina muito, principalmente nas trajetas, eu posso falar melhor, mas assim, faz toda a diferença você fazer um rito que você memorizou, e um rito que você lê, não tem comparação. Mas a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é, por que que você acha, Manu, que existe esse apelo tão grande do aparato? E aí, aparato, figurino, instrumentos, cenário, né? Cenografia, enfim. E quando a gente fala de magia, né? Tipo, a mesa do mago, as velas, os incensos, os cenários, o círculo, o hobby, enfim. A gente, a humanidade, né? Ela, não importa o quanto evoluímos em tecnologia, a gente continua voltando para essa necessidade básica do aparato, né? Em suas diversas formas. E mesmo agora, por exemplo, que a gente tem o metaverse, que a gente vai poder fazer o nosso bonequinho lá, eu não acredito que isso substituirá a necessidade humana pelo aparato. Então, dentro do teatro, da mesma maneira, a gente, em determinado momento histórico, né? Ali no início do século XX, a gente se preparou com essas escolas minimalistas, de protesto e etc. Mas, mesmo assim, a gente vê que isso causou uma revolução do aparato, mas não a exclusão do aparato. Então, por quê, né? Na sua opinião, por que o aparato, ele é assim tão importante, mexe tanto com a gente? Porque o viver é ritualístico na antropologia mesmo, e a gente não está só, né? Então, o objeto, ele é uma extensão, não só do eu, mas do outro, e de aquilo que ainda não foi conquistado. Então, eu preciso dessa coisa, né? Para que eu possa me aproximar dela, assim. E, às vezes, eu vou dar funções utilitárias para aquilo, e na magia talvez seja um dos âmbitos onde eu finjo que eu dou uma função utilitária, mas, na verdade, eu estou querendo chegar no que não existe, né? Ou objetificar aquilo que não há, né? Então, então, é lógico que eu, por exemplo, um bandista, né, assim, magista natural, mirongueira, eu não posso estar me colocando num ambiente natural todos os dias, onde eu tenho fogo, a água, a terra, a pedreira, para eu trabalhar, mas eu posso colocar cada um desses quatro elementos ali no meu altar, e aí, de se eu boto um incenso, que me lembra a floresta, de alguma forma, eu cheguei. Então, é uma coisa, assim, de, e aí lá vem a caôista em mim, né? Enquanto a gente não domina o paradigma mental, para realmente, realmente executar, não é só entender, eu sei que muitos entendem que está tudo em você, mas executar que está tudo em você, todos os elementos, todas as partículas, todos os universos, todas as pessoas, todos os deuses, todas as emoções, todas as coisas, eu ainda vou externalizar isso em amuletos, em símbolos que estão, em lugares que eu vou precisar olhar, que eu vou precisar pegar e que eu vou precisar conduzir, porque a gente sobreviveu no mundo na base de construir ferramentas, e todo objeto no ritual não é nada além de uma ferramenta. Então, eu gosto muito dessa ideia de olhar para a magia voltando para uma coisa muito, muito bestial, talvez seja a melhor palavra no humano, assim, a gente está tentando recuperar um troço que manteve a gente vivo desde lá de trás, porque a magia fez a gente se organizar politicamente, a magia fez a gente se organizar socialmente, e quando a gente começa lá na Mesopotâmia, enfim, muito antes de Cristo, a construir o primeiro templo, a gente dá uma casa para Deus, ali a gente começa uma organização política e social, que só nos foi permitida quando a gente começou a conseguir parar nos lugares, mas a gente já cultuava muito antes disso, antes da gente estar parado, e foi o ato de cultuar que fez a gente se organizar o suficiente para a gente chegar aqui. Então, eu gosto muito de olhar para a magia nesse lado, e quando a gente não tinha objeto, a gente interpretava o fenômeno natural com os nossos corpos e com as nossas bocas. então a gente sempre quis abarcar o que estava além de nós, e transformar isso em culto, transformar isso em rito. Faz sentido? Faz sim, e mesmo as entidades usam objetos, e eles, teoricamente, eles nem têm corpo, mas é muito comum, para quem está assistindo, você vai ter lá uma entidade, e aí ele fala assim, fio, eu preciso de um colar, mas aí ele tem que ter os dentes do cavalo, tem que ter um não sei o quê, tem que ter da cor tal, ou uma capa feita de tal jeito, ou um charuto, e aí você fala, pô, mas a entidade está fora, então eles também se valem disso na magia pura, não é teatro ali para ele, quando o Exu está baforando em cima de uma vela, não é um objeto de cena para ele. E quando a entidade te pede uma parada, ela está te lançando no plural ali, da vivência da busca pelaquela parada, porque às vezes ela te pede uma reserva, que assim, amigo, não tem, no Ceará não tem, mas tu vai ter que buscar esse negócio, e aí quando tu está indo buscar, às vezes tu encontra uma pessoa, e tu tem uma conversa, e às vezes é o mais velho, que tem aquele objeto, e a vivência da busca também é parte do ritual, e isso é insano, isso é muito doido, porque está na base daquilo que a gente realmente não controla, e é o inesperado, a magia da vivência, sendo do Ceará que tem muita jurema sagrada, então existe muito esse culto aos mais velhos, e as mais velhas, que são as juremeiras, elas são as médicas, elas são as anatomistas, elas são as parteiras, elas são as professoras, é um druida, sabe? Que ele era advogado médico, curandeiro professor, são as juremeiras da jurema sagrada do interior do Ceará, então é essa vivência de você ir buscar a coisa, ela também faz parte desse ritual, porque que esse copo é vermelho, porque que as contas da guia tal são de tais cores, e aí você tem que ir até o tal canto, e aí isso fica muito claro para mim, desse viver ritualístico mesmo, dessa coisa que a gente, eu acho muito interessante a gente colocar a magia cada vez mais para dentro da nossa vida, e aí eu brinco que de sacralizar um pouco para que fique mais orgânico, para que fique mais nosso, para que fique mais presente, e claro que o momento do grande ritual com os irmãos, ele é extremamente importante, mas para que a sua vivência mágica também seja real para você, ela tem que estar na tua lida, senão não faz sentido, e eu acho que às vezes é mais um daqueles truques que a gente faz com a nossa própria mente, de não, eu vou guardar isso aqui num pote para um momento muito XYZ, mas e aí, aquele treinamento todo lá que você está fazendo, vale de quê se ele só surge na hora do XYZ? Sabe? Porque é isso, à medida que você vai treinando nas artes, no teatro, sejam elas quais forem, elas vão te dando habilidades orgânicas para a vida, seja de você chegar e falar, trocar uma ideia, seja de você falar na frente de pessoas, no caso do teatro, como é que você conduz sua linguagem corporal em diferentes momentos, como é que você se relaciona com situações mais ou menos delicadas, e se a gente parar para pensar o treinamento mágico de várias formas, ele também deveria dar isso para a gente, recursos para a gente viver melhor. A minha pergunta vai diretamente nesse sentido, de uns tempos para cá você viu muito assim do todo é mente, aí a magia fica toda mental, todos os... as roupas, as vestimentas, as coisas acabam deixando de existir, e a pessoa fica lá assim, estou fazendo magia. A questão é, como que o treinamento mágico pode ajudar o mago a melhorar a sua persona, a incorporar, a acreditar que ele, naquele ritual que está trazendo Marte, ele é Marte agora. Ou ele é justo. A pessoa forma a Deus. Exato. Porque, assim, eu acho que quando a vivência vem para o corpo, ela deixa de ser apenas mental. E um magista que se propõe um treinamento artístico, uma formação teatral que seja, eu vim para pregar a palavra do teatro, gente, aquelas, né? Mas ele deixa de ser só essa mente, assim. Ele precisa levar para o corpo, ele precisa levar para o corpo físico várias coisas. E eu acho que isso dá uma equilibrada, assim. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de meditar, sabe, gente? E, assim, a magia do caos sem meditação é uma coisa um pouco complexa. Mas eu entendi que eu meditava. Eu só não meditava como as pessoas pintam que a meditação deve ser. E eu entendi que eu meditava porque eu entendi que os exercícios que eu fazia lá no teatro, de duas horas de vivências, que a gente, na minha linguagem, eu chamo de vivência, eles eram grandes meditações gigantescas. Falei, não, mas eu já medito. Só que eu medito com o corpo inteiro. E, às vezes, tem ali um figurino. E, às vezes, eu estou ali durante uma cena. E, às vezes, tem ali um objeto. E entender que eu podia trazer isso para o corpo inteiro, e seja isso em forma de dança, antes, por exemplo, de entrar no meu estado de trabalho para um ritual, seja isso em forma de linguagem que eu criei para o meu corpo para abrir certos rituais. E isso me ajudou demais a sair dessa ideia de que está tudo na mente. porque aí é uma viagem agora. O corpo todo é a mente. Você tem que dar uma... A gente precisa dar uma ampliada nessa ideia de que está tudo estilo visão da Marvel. É só aqui dentro. Eu acho que a gente se beneficia muito do uso do corpo. E aí... Uma visão holística de si, né, Manu? Oi, amiga, desculpa. Uma visão holística de si, em que você para de separar as coisas. Sim. E eu acho que o que impede a gente de usar o corpo, assim como o que impede a gente de usar os aparatos, e aí eu volto para esse ponto, que eu fico voltando para... É a vergonha. É a gente se questionar. É a gente ter medo até da gente mesmo, da nossa sombra e tal. E aí... Depois de um tempo que você está treinando isso, você perde isso. Fica orgânico para você. Então, não tem como a gente não olhar para o corpo. É engraçado. Às vezes, as pessoas dentro da magia do caos mesmo, vão fazer magia mental para conseguir fazer coisas com o corpo. Tipo... Vamos lá para o básico do básico. A gente tem lá nos 40 servidores do Tom e Kelly. A Carnal é a servidora mais popular do Tom e Kelly. Essa senhora deve ser tão bem alimentada. Meu Deus! Fome não passa. Fome não passa nunca. Então, assim, é porque ela é uma servidora feita para as pessoas conseguirem ter suas vivências carnais ali, né? Então, é louco, né? A gente vai para o mental para ter uma vivência no corpo. E eu acho que a gente precisa trazer mais corpo para esse lugar. Meu corpo não está separado da mente, assim. Inclusive, me incomodo muito com treinamentos de gnose em parálises. Me incomoda demais. Eu, particularmente, tenho... Birra com isso. Não acho que você tem que estar parado para fazer. Porque eu não consigo estar parada para fazer. Eu só consigo quando eu me movo. E aí... Eu estou até agora ainda pensando, apaixonado, naquela ideia de ficar com um elefante por uma hora e meia, assim. É isso mesmo. Eu acho que isso é genial demais. Você fala assim, pô, vou imitar o elefante. Depois de cinco minutos, você encheu o saco de ser um elefante. E aí... E isso dá um estalo. Isso é muito genial. Porque quando você vai fazer um RMP, a gente treina e fala assim, você vai desenhar as estrelinhas, né? E aí você vai manter isso por horas na tua cabeça. E você vai ter que cozinhar e fazer outra coisa e manter aquela parada, né? O que você falou do corpo é mais difícil do que isso. Está num nível superior. Porque você fala, pô, eu tenho um elefante, tenho a tromba e tal. Então você exige um domínio mental, que eu acho que é muito, assim, subestimado pela gente, né? E é uma coisa muito difícil de fazer. Achei sensacional. Muito difícil. Eu digo sempre, eu olho, por exemplo, para o Liberno, que é um livro que muitas pessoas que estão começando pegam para ler. E ele é bem objetivo em certas coisas, interessante. Muitas pessoas que estão começando na magia do caos, né, gente? E ele é bem objetivo em treinamento, sistematiza. O louro sempre vai para quem sistematiza. Mil pessoas podiam estar fazendo. Quem escreveu o que faz é você que vai levar esse troféu para casa. Mas eu digo sempre, eu falo, gente, isso aqui é um treinamento de teatro em vários níveis. Em vários níveis. E se você fosse propor mesmo participar de oficinas, experimentar algumas coisas, você vai ver que o acesso é mais simples do que parece, mas ele exige uma suspensão de descrença que é feita à medida que a gente vai repetindo aquilo. E vocês devem ter essa sensação, né? Como a gente, em algumas escolas da magia, a gente repete o mesmo ritual e repete, repete, repete. Até que ele fique, a ideia é que ele fique orgânico, mas se você não está ali se colocando em estado de trabalho, ele pode ficar só idiota. Então, você precisa acessar esse lugar onde a coisa não fica medíocre. Ela fica sua. É diferente. A gente chama isso do equilíbrio das esferas entre Rod e Netza. Para quem está escutando a gente, o Rod é o pilar do saber, do estudo, do decoreba de ler o texto. Então, você decora. E aí você decora, decora e decora. Como é que o pescador vai falar para o outro cara tal coisa numa peça? Mas se você não for planetizar e você não agir, você não entonar e você não se tornar o pescador, não adianta. Mas também não pode ficar só do lado de cá, senão você vai esquecer as falas, né? E aí eu acho que esse estado que você mencionou é justamente ali em Tífera, que é a hora que você se torna o pescador, né? É isso. Ou o elefante, né? Ou o elefante lá no treinamento. É bem por aí. Então, está na cabeça, mas tem que estar no corpo também. A gente não pode abandonar o corpo. Robson, diga lá, que eu falei litros aqui. Bom, agora eu vou fazer vários comentários. Bom, primeiro eu vou falar sobre o RPG, que é o Teatro da Mente, que exigia uma atuação por parte do praticante. E hoje eu vejo quantos evangélicos estavam certos em dizer que aquilo era coisa do demônio. Então, assim, aquilo nos levou, acho que muitos de nós magistas hoje foram jogadores de RPG, entendem a importância da interpretação do seu papel na sua atuação. E não só na atuação, mas no seu viver. Quem é você? E o que você traz? E o que você está fazendo? Eu acho que isso é muito importante. Aí agora eu vou pular do RPG para arte marcial e vou falar sobre a representação das formas Taolu no Kung Fu ou Katá no Karatê, onde você está representando e visualizando aquela situação, onde você está defendendo golpe, contra-atacando e tudo mais. é uma forma de representação, é uma forma de atuação, é uma forma de visualização. E eu acho que o ator também treina muito isso, essa visualização do que ele tem que fazer, da interação que ele vai ter durante a peça. O mago também trabalha, porque ele sabe que ele vai falar determinadas palavras, o espírito vai se manifestar em determinado momento. E tem todo esse teatro acontecendo ali no meio da magia, durante essas práticas e tudo isso. Eu acho muito interessante. Eu queria mencionar, você foi até Mesopotâmia, mas não passou para o Oriente. E agora eu vou ter que puxar um pouquinho aqui para o meu país, vamos falar um pouquinho de Japão. E o cabuco, ele vem do verbo cabuco, que significa aproximadamente ser fora do comum. aonde se desprende a ideia de vanguarda, mas também de bizarro, de diferente, aonde eles pegavam contextos sagrados e profanavam, literalmente, a fim de tornar aquilo mais palatável para a população. Eles traziam o sagrado de forma mais vulgar para que as pessoas pudessem apreciar também a história, a mitologia, e tornavam aquilo popular. Então, tudo isso tem muito a ver. Teatralidade e magia é um assunto que acho que nem tem fim se a gente for começar realmente a entrar em todas as camadas. Você puxou um fio de arte marcial, cara. Eu lembro quando eu treinava ainda com o Kung Fu, que a gente fazia os catars, que é a luta combinada. Então, você está lutando, mas é uma peça de teatro, só que com porrada. E tinham uns camaradas que eles trabalhavam num circo. Então, o emprego deles era trabalhar no circo, e eles faziam as lutas combinadas no circo. Então, eles treinavam N mil horas por dia contra a gente que treinava em academia. Mas não tinha para ninguém. Quando esses caras entravam num campeonato, era um show. Você vê até o Jack Chan, o Jet Li, a galera que vai para as artes marciais do cinema, quando é aquela luta coreografada, como fica maravilhoso. Fica uma coisa sobrenatural, vou dizer. Temos mais gente aqui. Paulo, manda para nós. Voltei. Nessa questão, por exemplo, da ideia da ritualística, porque a gente está comentando o ritual que é feito dentro da maçonaria, da Rosa Cruz, ou de qualquer ordem mística, para te transformar. Mas, para mim, o cerne do ritual, o cerne principal do ritual, é fazer com que você comece a sacralizar a sua vida. Não é só... Ah, eu estou lá no ritualzinho, lá eu sou um magão, um bruxão, eu faço a magia. Acabou o ritual, tirei meu manto, guardei minha daga, agora vida louca que segue. Eu acho interessante, por exemplo, no teatro, vou pedir para você explicar um pouco melhor isso para a gente, tem uma técnica que também é levada para o cinema, que é o método, que você vive o personagem. E você começa a perceber aquelas interações no seu dia a dia. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente como é que funciona a ideia do método, por favor? Sim, claro. O método fica muito conhecido com atores de cinema, principalmente o George Leto, mais recentemente. quando ele foi fazer... O que prova que o método não é sempre a melhor opção, gente. Ele foi fazer aquele coringa desastroso dele, horrível. Mas ele é essa ideia de que você pode vivenciar o seu personagem 24 horas por dia enquanto você está nesse processo de construção e de vivência dele. grandes atores já praticaram isso e é muito comum da gente que faz teatro e cinema a gente entender os perigos disso, porque quando a pessoa não está bem da cabeça, ela pode dar uma virada aí, dependendo do que a gente está falando, que ela vai se propor a viver, porque é como se colocar num estado permanente 24 horas por dia de despersonalização. Então, é violento e pode ser bastante complexo de fazer. Existem pessoas que treinam só para isso, que trabalham exclusivamente dessa forma, mas é um processo bem exigente, que exige muito de corpo e mente e eu acho que você tem que estar com a cabeça no lugar muito certo para você conseguir fazer isso de uma forma bacana e que seja útil. Senão, pode sair ainda personagem ruim e tudo dando errado no meio daquela dinâmica de grupo, porque raramente você está só nessa construção. É como acontece também um pouco dentro da própria ritualística. Tem gente que usa o método, só que não está devidamente preparado e se torna muito chato, no mínimo. No mínimo, muito chato, você está sendo gentil para caramba. Mas é, e eu acho que a gente tem essa coisa de... Essa diferença entre o ser e o estar, ela é muito louca, porque é isso. O Grotowski, ele vai falar que se no ritual, no ritual antigo, a gente tem a... No teatro antigo, a magia se torna o grande ritual. No teatro, o ritual é o jogo. Então, na atuação, esse trocar com o outro e com a plateia que faz o ritual acontecer. Aquele acordo que eu falei lá no começo, silencioso, com a plateia, ele é o que torna o ritual possível. E eu estar jogando com o meu companheiro de cena é o que torna a outra parte desse ritual possível. se eu isolo essas coisas para me colocar num estado de vivência, isso pode ser um movimento muito egoísta, inclusive, porque aí é isso. A pessoa nunca vai ter a chance de falar com a Manuela, vai sempre estar falando com a fulana de tal. Isso é muito complexo na hora da manutenção dessas relações para além da criação desse ritual. E funciona também com uma fuga do próprio eu. Você acaba querendo fugir. Você cria uma barreira de proteção ali para você não trabalhar aquilo que você trabalha, como o Marcelo adora falar. A gente percorre todas as esferas ao redor, mas não vai para a tífera. A pessoa meio que cria essas personagens para buscar essas outras coisas, mas não faz o trabalho em si. E não percebe, já que você lá no início da sua explanação trouxe a questão do hinduísmo, tem uma passainzinha do Ramayana. O Ramayana inteiro para mim é maravilhoso, mas tem uma passainzinha que eu acho incrível que tem um personagem que ele está sentado com os pés em cima de uma estátua de uma divindade. Aí passa um sacerdote e fala que isso é absurdo, que ele está com o pé em cima da estátua do... Está profanando a imagem da divindade. E aí o personagem fala então eu duvido que você consiga tirar o meu pé da cabeça da divindade. Aí vem o sacerdote, pega o pé do personagem, bota para um lugar, aí quando ele vai colocar o pé no lugar, surge uma estátua da divindade e ele cai. Ele coloca no outro lugar, surge a estátua da divindade, ele cai, e aí o sacerdote percebe que a divindade está em tudo e que, na verdade, aquele personagem era o sacerdote porque ele conseguia viver isso constantemente. sim, muito incrível. É isso, assim, e aí eu estava até abrindo aqui umas notas que eu fiz para falar sobre essa... Na verdade, o Arthur e o Grotowski são a minha grande inspiração na hora de falar tecnicamente de teatro-ritual e tem uma coisa que o Arthur vai dizer, ele fala que a questão é renovar o ritual, o ritual teatral, não religioso, mas o ritual humano. E aí ele diz uma coisa que eu acho incrível, ele diz assim, dois pontos, através do ato, não através da fé. Porque é isso, o fazer, ele é algo mágico em si. A medida que a gente se coloca diante do fazer ritualístico e por essa discussão mesmo que a gente fala de estar no corpo além de estar na cabeça, o fazer já é ritual e não necessariamente essa coisa da gente precisar estar naquele lugar. Às vezes é isso, eu estava até lendo aqui os comentários, alguém falou, fake it till you make it, mas nunca vai ser. É porque é isso, estar não é necessariamente você se tornar algo, se tornar aquilo. E eu acho que a busca é muito uma busca de organicidade nessa lida toda com a magia, da gente se tornar o mago e não estar o mago. Se tornar a bruxa e não estar a bruxa. Então eu acho que isso é parte de uma ideia de buscar o gatilho. Antes de você se tornar aquilo, você vai precisar de lugares de liberação, de lugares de emancipação dentro da tua prática onde você consiga se ver pela primeira vez daquela forma. E isso vai por várias vias, e a via do aparato, da vestimenta, da reunião, da repetição. Quando a gente vai para o teatro, a gente faz isso, a gente aparata, a gente ensaia, e aí a gente repete, e aí a gente faz de novo, e aí a gente reescreve a cena. Até que aquilo se torne algo profundamente doator, assim, profundamente orgânico. Então, quando eu estou no exercício de ajudar os meus atores a criarem personagens, por exemplo, é a minha missão como diretora perceber qual é a falta ali, o que é que eu preciso que aquele ator me entregue que ele não está conseguindo me dar, e qual é a via de que eu vou puxar aquilo dele. É fazendo exercício de corpo, é propondo uma vivência, é fazendo exercício de fala, né? E aí eu acho que dentro dessa trajetória nossa também, de nos tornarmos magistas, é preciso que a gente se observe de fora, e observe esse processo, e saiba nos dar o que a gente precisa para que a gente chegue onde a gente quer. Então, eu acho que às vezes a gente espera muito que essa consciência venha de fora, venha do grupo, venha de um líder, venha de um mais velho, venha de alguém, e esse exercício de auto-observação durante a criação e a prática e a criação de uma rotina mágica, como você estava falando, de como é que eu levo isso para a vida, ele é um exercício de auto-observação mesmo, que transborda dessa ideia da estrutura organizada, que vem organizada para a gente de uma forma ou de outra em determinadas escolas mágicas há tanto tempo, né? porque é isso. Hoje, no século do metaverso, onde, por exemplo, o único momento em que eu me coloco dentro de um templo é quando eu estou numa sala de ensaio num teatro ou quando eu estou no meu terreiro. são os templos onde eu me coloco. Nenhuma das outras magias que eu opero, elas têm um lugar físico para acontecer, onde eu me reúno com outras pessoas. É um caminho solitário mesmo nessa relação. Então, em algum momento, vai ser solitário, né? Porque o terreiro é um aclombamento, mas a magia natural é solitária, a magia do caos, eu escolho que ela seja solitária, porque eu tenho problemas com muitas coisas que acontecem e pessoas, mas, enfim. Então, esse olhar para mim foi outra coisa que o teatro me deu, assim, entender o que eu precisava e dali ter maior chance de entender onde é que eu precisava buscar a ferramenta que eu precisava adquirir naquele momento, né? E se dá o que a gente precisa é uma grande medicina que muitas vezes a gente demora muito para se entregar no nosso caminho magístico, assim. E às vezes a gente espera que o treinamento venha de um lugar da magia, venha de um lugar da magia explícito e não está. Ele está no teatro, ele está na aquarela, ele está na pintura, ele está no canto, ele está na dança, ele está em vários outros lugares. Porque às vezes... Eu falo um negócio agora que me tocou de cura da magia, né? A gente entrevistou o Wellington, ele está sempre por aqui, do Mayhem, e ele foi um dos fundadores, o fundador dos Doutores da Alegria. E ele era palhaço. E, putz, o trabalho que ele faz, a palestra que ele deu aqui para a gente foi de chorar de tão linda desse evento de que tem um treinamento enorme de que os palhaços entram e só deles estarem atuando, eles mudam completamente a recuperação de uma pessoa que está doente de verdade, né? Palhaçaria é foda, cara, palhaçaria é fantástico. E é um dos treinamentos mais casca grossa que existem no teatro. Existe um treinamento de Cláudio em São Paulo em que a pessoa passa 28 dias calada. Não é calada durante, tipo, ai, duas, três, quatro, cinco, seis, é calada durante 28 dias. Se ela não enlouqueceu ali, ela não enlouquece mais, entendeu? Então, assim, é muito louco. E eu acho que essa relação que a palhaçaria vem estabelecer com o riso, com a alegria, e para você se tornar palhaço, essa relação que você precisa estabelecer com o desnudamento da sua vergonha, de você entender o riso como recurso mesmo. E, às vezes, você topar ser a escada para o riso do outro. Isso é um jogo que traz outros elementos para a gente, que também podem ser aplicáveis para a magia. Quem é que, quando eu vou fazer um primeiro exercício de teatro, a grande primeira reação das pessoas, voltando para o exercício do elefante, depois dos primeiros cinco minutos, todo mundo começa a rir. Ele diz assim, tá, mas você não vai parar, não vai acabar. E aí é que você, como líder daquele grupo, diz, não, a gente está só começando, e vamos, vamos que vamos, e tal, e tudo mais. Imagina a primeira hora, a primeira vez para um ritual que você bota um paramento, você olha no espelho. Sua primeira vontade é de dar uma risadinha, assim, né? Então, a palhaçaria também está aí nisso, né? Nesse lugar do risco que te empodera, ele não te envergonha, ele é a ferramenta, ele é o que você busca, ele te dá algo, e aí eu já vou dar uma esticada na minha baladeira aqui, quando as bombogiras descem no terreiro, elas descem gargalhando, porque gargalhado é banimento, é limpeza, no discordianismo também, você pode banir rindo. Então, assim, é interessante, né? É que nem o Robson falou, é infinito esse papo, mas é legal porque pouca gente se percebe disso. Então, quando as pessoas percebem, elas conseguem dar outros passos ali interessantes. Eu digo sempre para os magistas que não se permitem ter contato com a arte, eu digo, esse negócio que você sempre quis fazer, desenhar, cantar, atuar, que você sempre achou que tipo, ai, queria, mas não é para mim, jogar RPG, inclusive, eu considero, tá, gente? Considero. Eu digo, vai fazer isso. Às vezes você está pirando, travado, não consegue fazer um negócio que você está tentando fazer há muito tempo, do mais simples ao mais complexo. Eu digo, vai fazer outra coisa que destrava o teu corpo e que destrava a tua cabeça, você vai ver se você não encontra caminho. encontra, porque a solução está no orgânico e não é força, é jeito, né? Robson. Você falou da questão do gatilho para você se tornar aquilo que você precisa naquele momento e isso me lincou com uma live que a gente fez há um tempo atrás das máscaras que... Das máscaras, né, Marcelo? Qual que é o nome dessa live? Você lembra o número, Marcelo? Não vou lembrar o número, mas é o de Tambores e Máscaras. Muito boa, Link, eu acho perfeito com esse assunto. A gente vai criar uma outra tag aqui para colocar essas palestras que a gente mencionou hoje porque tem um que é de teatro maravilhoso aqui de magia e vão trazer a Manoela com eles. Vamos fazer aquela ideia de trazer com a galera para a gente discutir isso. Foi com o André da Conexão Pagano. Isso aí. Conexão Pagano. Vai ser um prazer. Eu acho interessantíssimo porque nós usamos muitas máscaras nos nossos dias, no nosso dia a dia e, por exemplo, ela mencionou a palhaçaria, né? E aí o nosso amigo mencionou lá naquela palestra que o Marcelo falou só de colocar o nariz de palhaço tipo as pessoas já mudam em volta dele tipo ele colocou o nariz de palhaço no ônibus e ele já tipo mudou aquele ambiente só de colocar aquela pequena máscara ali no nariz dele. Então, realmente, existe um que no objeto, no paramento que quando você está em posse dele você, sua personalidade muda e você consegue atuar como tal. você se aproxima, a gente brinca que o nariz de palhaço é a menor máscara do mundo, né? É a menor máscara do mundo. E aí eu não sei, vocês que devem ter visto, né, gente? Vocês viram o Northman, o Homem do Norte, o filme? Não sei quem aí já assistiu. é muito interessante, eu sou uma entusiasta dos estudos de paganismo nórdico, gosto muito e ele é muito interessante e isso que o Robson falou da máscara me chama muita atenção porque no filme tem uma cena, é a cena quando eles estão descendo ali para o pai e o filho estão descendo ao sábio da tribo para o primeiro ritual ali com os rumores, né? Que é aquele ritual onde você deixa de ser justamente um bicho para se tornar um homem, né? E aí eu me lembrei da primeira máscara que aparece no filme que é justamente uma máscara que o sacerdote está usando ali para perguntar, né? Você é um bicho ou você é um homem? E eles passam por essa iniciação, né? E o que dá ao sacerdote a homologação para ele poder fazer aquilo é a máscara que é uma máscara meio de madeira, assim, e depois o uso de máscara se repete nesse filme loucamente, né? Que são as máscaras dos bichos que os homens matavam, aquelas cabeças de urso que eles vão usar nos rituais pré-guerra e na entrada de muitas batalhas para ter a força do urso, né? Tanto que os nomes, né? era muito urso-lobo, lobo não sei que lá, né? Então, a gente está sempre buscando essa força ou esse significante externo, seja para a gente trazer ele para a gente, seja para a gente manifestar ele no mundo, né? E aí, fazendo mais uma vez a costura com o teatro, quando o Augusto Boal vai trazer o teatro do oprimido, que ele vai dizer todo mundo pode teatrar, o teatro para não atores, né? Ele está fazendo essa plateia parte muito ativa desse ritual, mas ele também está usando a vida comum como máscara, como recurso, né? De dizer, não, mas você também é parte desse jogo, você não fica aí só calado, sentado, assistindo. Vem aqui e joga com essa pessoa que está no palco, e representa, então, assim, estar nesse ambiente é o seu treinamento para o ritual, né? E aí, a força disso. E tem um outro lado da máscara também que eu acho muito interessante, que, assim, a máscara, ela te transforma numa outra coisa, né? A máscara do palhaço, etc e tal. Mas eu acho que a máscara, ela também apaga e ela apaga de um jeito bom, né? E aí, eu falei, eu fiz uma vez um trabalho, foi um dos trabalhos de dança mais tocantes e transformadores que eu fiz, que a gente fez todo um trabalho de estudo ritualístico das máscaras na dança e a gente dançava todo mundo com a máscara igual. Então, o figurino era todo preto e todo mundo com a máscara branca. ninguém tinha face no palco, né? E isso é muito interessante porque iguala todo mundo de uma maneira extrema e permite que todo mundo construa a partir dali uma outra coisa. Então, você apaga e você se torna um papel em branco, digamos assim. e isso também pode ser muito interessante do ponto de vista mágico, né? Esse apagar, ou seja, muitas vezes você não tem coragem de se olhar no espelho e encarar aquele processo ritualístico e mágico, iniciático, enfim. Então, você pode utilizar uma máscara como a ferramenta na qual você, a partir dali, se torna um papel em branco e cria você mesmo e se forja, né? é aquele martelo que você comentou. E é assim que o teatro começa, né? Essa coreografia que você falou, amiga, é o coro grego, né? Que eram isso, eram 300 pessoas entoando cânticos com suas roupas que eram tipo mortalhas, suas máscaras do alto, né? E eles representavam aquele deus, aquele desafio, eles eram aquela massa amorfa e poderosíssima, né? E aí, quando a gente vai separar o primeiro ator do coro, a gente bota ele num esquema muito de um contra todos e ele não é o mascarado, o coro que é, né? Então, existe muita força também nesse processo de se permitir ocupar um outro lugar por um determinado período de tempo, né? Porque aí eu acho que ele deixa de ser um exercício de despersonalização e passa a ser um exercício de busca, de alcançar um outro estado, alcançar um outro lugar, que é esse estado de trabalho que a gente vem batendo nessa tecla, que é o que prepara o ator para ir para o palco, que é o que coloca o magista vivo, presente no ritual, porque essa coisa de presença que é onde, às vezes, a gente se perde no caminho e é isso que a gente não pode perder, né? O ânima, a vida, porque, às vezes, nada habita dentro do magista que está ali, né? E eu acho que é muito injusto a gente querer se neutralizar ao ponto de não se levar. Então, às vezes, entender que a gente precisa de determinado aparato, utilizar determinado aparato com destreza dentro do ritual, assumir aquele aparato para você, porque é isso. Na mão de um ator mal treinado ou de um mau ator, um objeto de cena vira nada. Na mão de um ator bem treinado, de um bom ator, um objeto de cena, ele diz tudo. Ele diz mais do que a cena inteira, tanto que a gente vai ter trabalhos incríveis, como o de Denise Stoklos, com o teatro essencial dela, que ela vai propor. que é o mínimo de recursos possíveis para passar a mensagem que eu preciso passar. Então, não é o nada, não é a estética da gambiarra, é o que é, de fato, necessário. E aí, quando você tira a firula, quando você tira a pompa e fica ali o que é necessário, é preciso que o necessário diga muita coisa, é preciso que se estabeleça uma relação de verdadeiro significante e significado com esse necessário. E as máscaras, elas são isso, quando elas não são usadas de uma forma diletante, ou seja, só porque eu quero, elas podem ser imbuídas de muito significado e ferramentas muito interessantes para que a gente possa estar presente e eventualmente nos tornarmos até que a gente entende que a máscara é só uma ferramenta, um recurso. E é muito engraçado você dizer isso, porque no final dessa coreografia em específico, a gente tirava a máscara, né? Então, a gente fazia toda a dança, todo mundo mascarado e tal, e aí no final todo mundo abaixava aí de grupos de duas em duas, três em três dançarinas, que era muita gente no palco, a gente tirava e aí o público via quem era quem e tal, até que até hoje nas fotos, tipo, eu sei onde eu estou, né? Mas, tipo, eu não consigo identificar direito minhas colegas, porque é todo mundo igual e aí quando no final você tira, né? E a gente no ensaio, quando a gente ensaiou com a máscara a primeira vez, né? Foi um negócio muito poderoso e assim, é muito louco isso e é pura magia isso, não tem como dizer que não. Não tem, realmente. Eu queria pegar um gancho nessa tua conversa, Bárbara. Lá na maçonaria, a gente tem um processo que quando você indica uma pessoa para entrar na loja, você praticamente sai de cena, não? Quem interage com aquela pessoa até a entrada dela são os outros irmãos. E aconteceu num desses episódios de eu indicar um candidato, um amigo meu, e um, no momento da iniciação dele, um determinado papel que uma pessoa tem que exercer, que é a que fica mais próxima dessa pessoa que está sendo iniciada, que acompanha ele o tempo todo, acabou calhando que eu teria que fazer, não tinha outro irmão na loja preparado para fazer aquilo. Aí eu acabei fazendo e fiz com máscara. O tempo todo eu estava do lado daquele meu amigo que me conhecia, ele não me reconheceu durante todo o processo, então isso foi muito bacana e tem partes que eu olhava para ele, ele olhava para mim com medo, assim, eu percebia, eu não sei se a atuação estava fazendo tão bem ou não, porque eu não sou um bom ator, imagino, mas eu percebia que em determinados momentos eu olhava para ele, falava com ele, eu tentava só mudar um pouco o meu tom de voz, eu via a expressão de medo em determinados olhares, eu falei, pô, esse negócio funciona muito bem a máscara, é um artefato que para determinados momentos ela faz toda a diferença. É muito... um cara colocou também as máscaras do martinismo, porque lá você, todo mundo está igualado, ou então uma versão cinematográfica disso daí, todo mundo lembra daquele filme lá do Tom Cruise, que ele vai entrar e tem um ritual e está todo mundo de máscaras, de olhos bem fechados, ou até os rituais de Eros Gamos, onde está todo mundo mascarado, porque você não é você, você é quem estiver lá, e se você faltar, outra pessoa põe a mesma máscara e segue o jogo. E eu queria que você desse um parecer mais técnico disso, tem uma diferença de nomenclatura, de tudo, quando você é um ator que você se caracteriza para falar assim, é fulano, é Ulisses, ou se eu estou com uma máscara que eu sou uma outra pessoa, então eu sou o caçador, e aí de repente qualquer um, o Paulo ou o Rodrigo pode assumir aquela persona, existe um termo técnico, como é que isso funciona? A gente vai, nós de humanas, aqueles nós somos muito criativos com os nossos termos, né? Quando a gente vai usar a máscara em qualquer circunstância, a gente diz que é mesmo, a escola que isso representa vai depender muito, porque você pode estar falando de máscara na comédia dela arte, você pode estar falando de máscara no teatro de máscaras, você pode estar falando de várias escolas diferentes, então, de onde vai vir esse nome, vai depender da escola que a gente está falando, você pode estar falando do teatro popular, do teatro de rua, do teatro pobre, e aí o que vai determinar o nome e o uso dessa máscara é a escola teatral que você está abordando, tipo, na comédia dela arte eu vou ter aquelas máscaras muito expressivas, que vão falar do grotesco e também vão falar do belo, aí eu vou ter os personagens fixos da comédia dela arte e cada um deles tem uma máscara, e aí na comédia dela arte, sim, é muito possível que faltou alguém, vai outra pessoa, bota aquela máscara e pronto, ela é o velho, porque a máscara já diz tudo, então a máscara fala além da pessoa, no caso da comédia dela arte, quando você tem teatros de máscara neutra, aí fica mais difícil de qualquer um fazer esse movimento, porque aí muitas vezes vai depender de um treinamento de corpo para que aquela máscara fale, tipo o Majora's Mask, tipo o Crash mesmo, o videogame, sabe, que quando ele bota a máscara o corpo dele muda, pois é, é isso, então a gente vai ter esse processo que a nomenclatura técnica vai depender um pouco de onde vem essa escola, né, eu tenho, tem um grupo de teatro muito famoso aqui de Fortaleza, o Formosura, que eles montaram uma vez uma versão dos Miseráveis em teatro de boneco, mas ele não era um teatro de boneco que você fazia, né, o puppet, porque isso também é uma espécie de máscara, ele era um boneco geminado, então ele era um boneco que as pessoas vestiam e ele era do tamanho de um ser humano mesmo, e dizendo agora parece bizarro, mas não era, não era bizarro, era uma coisa assim de você ver aquele ator dando vida àquele boneco inteiro e não só, né, na mão e nas marionetes, então, era um teatro de máscara inteira, né, porque era isso, era o boneco geminado, ele é uma máscara completa, e bebia em traços da comédia dela, arte, era um híbrido gigantesco, e aí tinha um personagem, por exemplo, que era o apresentador de talk show, e ele não era um boneco, ele usava uma máscara, que era um nariz de porco, então, dá pra gente, porque ele estava falando daquela mídia, né, chauvinista, machista e tal, de jornal, de esses jornais de violência, de TV aberta, que passam bem na hora do almoço, sabe, então, dá pra gente fazer também um hibridismo dessas linguagens, que é interessante, e aí, tudo vai depender muito de em qual escola a gente está operando, mas existem várias formas de chamar. Maravilhoso. A gente já está chegando no fim, você vai ter que voltar de novo, porque ainda tem um monte de coisa, dá pra escutar você falando a noite inteira, né? Tá vivinho. Vou abrir, então, Rodrigo Lutar, que suas considerações virais? Antes da gente fazer a pergunta mais importante, Manuela, que é onde é que a gente te acha, e se você tem algum livro, algum curso, alguma coisa pra gente fazer, porque eu já tô vendo ali o Rodrigo tá digitando ali a minha magia e tal, como é que a gente te encontra? Eu, gente, tô lá no TikTok, fazendo às vezes de uma das, não só a única, tem várias pessoas sãs lá, garanto, tem muita gente que não tá tão, mas assim, minha magia no TikTok e no Instagram, vocês me encontram falando sobre tarô, oráculos, mitologias, ocultismo e etc, e eu tenho a minha pesquisa com tarô, que é o tarô poético, onde eu falo de tarô e falo de arte ao mesmo tempo, então, eu falo de tarô e filosofia e antropologia e história e arte, e aí esses são os meus aulões de tarô, que aparecem de vez em quando pra arcanos específicos, a próxima é da Imperatriz, esse mês eu vou dar uma aula gratuita lá no Minha Magia, pelo Zoom, ao vivo, vai ser sobre Frida, Carla e o tarô, próximo semestre vai ter um curso, né, de meu curso de arcanos maiores, ele abre turma nova, acredito que em agosto, e tem um projeto vindo aí, muito especial, de um curso sobre história da arte e história do ocultismo, em parceria com a galera muito legal, que eu ainda não posso dizer quem é, mas vai ser no segundo semestre e aguardo vocês lá pra gente trocar todas essas ideias, qualquer dúvida, considerações, o que vocês quiserem falar comigo, é só chegar na DM que a gente troca uma boa ideia. Maravilhoso. Rodrigo Lutarco, então, suas considerações finais. Adorei a palestra, principalmente que eu não precisei fazer pergunta nenhuma sobre a origem histórica do teatro, ela já veio com tudo, foi fantástico, foi maravilhoso, adorei. E ouso dizer que, assim, essa palestra que ela deu é fundamental para o treinamento mágico de qualquer um que está chegando aí. Assim, agradeço demais por ter vindo, muito obrigado, mamãe. e não vou deixar de fazer o jabá aqui do canal, que é entrem no catarse.me barra tdc para você participar dessa e de outras palestras, não se esqueçam de dar o joinha, curtir o canal, apertar o sininho, etc. E, fazendo parte do canal, você também vai receber em casa a revista do emetismo, aonde você tem várias pessoas escrevendo matérias interessantes, tá? Manoel, essa ideia surgiu porque a galera, todo mundo que está aqui escreve, inclusive, se você tiver qualquer texto de teatro, pode mandar para a gente. E a galera publicava, só que aí eu queria fazer uma referência num livro, falava assim, cadê o livro do texto do Ulisses? Ele falava, ah, referência bibliográfica, www.blogspot.net barra index, barra... A gente falou, não, espera aí, então vamos fazer uma coisa bonitinha, com o SBN, com tudo e tal. Gente, que lindo! E aí está facilitando, já está no volume 15. Então, cada três meses a gente agrega, porque são vários sites, hoje o Thiago não está aqui, a Jessy está com Covid, está ruimzinha, mas tem o Espelho de Circe, que está faltando, o Morte Súbita, que está aqui, a Eclésia, a Bábalon, o Enochiano, o Pedra de Afiar e vários outros, a Abadia de Telemann escreve também, e a gente está agrupando, então todo mundo que tem coisa para publicar, a gente fala assim, fala com a gente que a gente dá uma casinha, porque pelo menos você já ganha lá um ISBN, uma referência. Aparecerei! Aparecerei com as ideias loucas aí de textos. Ulisses Massad, suas considerações finais. Manoela, que delícia ficar ouvindo você falar essas histórias muito bacanas, acho que ficou bem claro para quem está assistindo a importância do teatro, não só para o ambiente mágico, mais para a vida. A gente vê lá na maçonaria alguns irmãos que quando entram lá tem uma dificuldade de falar em público, é tímido, é aquela coisa toda, passa alguns anos, você vê a pessoa com confiança, falando para o público, com desenvoltura, de uma forma assim, fluída, sem garguejar, sem outras coisas, então acho que isso é muito bacana. quem tem crianças também, que é o meu caso, que tenho filha, ela, desde pequenininha, a gente colocou ela na escola de teatro e isso fez uma diferença para ela enorme. Ela era bem tímida, foi para o teatro, apresentou peças, coisa muito bacana, então acho que foi um grande recado para todo mundo e em todos os sentidos, não só no ambiente mágico. Muito bom, obrigado. Obrigada. Robson Belli, suas considerações finais. Mas e no Enoquiano.com tem teatro para conversar com os anjos? Acho que já ficou claro que o ritual é um teatro, né? Então, desculpa a voadora, Marcelo, mas acho que já ficou claro nessa palestra maravilhosa que o próprio ritual é um teatro. E quem quiser conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana, acessa aí enoquiano.com.br, lá vai ter o grupo de discussão nosso gratuito, entra lá na aba contato, acessa o nosso grupo do Telegram. Hoje em dia está mais tranquilo um pouquinho, mas eu acredito que em breve com algumas matérias que vão sair, vai começar a movimentar aquele grupo freneticamente de novo. Então, pessoal, aguardem novidades. Rodrigo também está entrando para a Egrégora Enoquiana agora, né? Vai começar a fazer as práticas. Seja muito bem-vindo. E é isso aí pessoal, fantástica a palestra. Assim, uma aula, uma aula. Sensacional mesmo. Paulo Jacobina, suas considerações finais. O que é Pedra de Afiar? Primeiro, agradecer a Manoela pela brilhante aula. Acho que hoje a gente vai ser indicado para o prêmio SEMIN, a gente vai ser indicado para o prêmio Bibi Ferreira. Tomara que a gente ganhe todos eles. e se você quer aprender um pouco a sacralizar a vida, transformando o seu íntimo, dá uma olhada no nosso canal no YouTube, Pedra de Afiar. É um canal de filosofia prática. E, por último, mas não menos importante, é só para fechar, porque ela que convidou, graças à Bárbara Eclésia, que trouxe você para essa palestra maravilhosa. Bárbara, considerações finais? A gente não tinha a menor dúvida que a Manoela ia arrasar hoje. Eu fico, assim, muito feliz. É uma dessas pessoas incríveis que a internet trouxe para a minha vida, assim como todos vocês. O trabalho de Manoela é realmente diferenciado. E, assim, me honra muito poder fazer parcerias com ela, como a gente já fez. Me honra poder trazer ela aqui. E, assim, de extrema importância que a gente perceba cada vez mais como a arte, não só é importante, ela é essencial para a nossa vida. Ela é uma das coisas que, do meu ponto de vista, a arte é um dos principais pilares do que faz a gente humano. Então, embebedem-se de arte, não é à toa que os grandes ocultistas trabalham tanto com teatralidade. Para quem é de Telema sabe que Crowley investiu muito em teatro, não foi à toa. E falando em Crowley, é quase a Bábalon, é uma instituição religiosa gnóstico-telemica, cuja figura central de culto é a deusa Bábalon. Então, se você está interessado em uma vivência ritualística bem teatral, sim, vem falar com a gente, nós vamos abertes a todas as pessoas e é realmente uma experiência telêmica diferenciada, eu diria. Então, vem com a gente. E, Manu, muito obrigada. Ai, gente, eu posso falar? Pode, você tem a última e depois eu só despeço. Avisando também que agora que você passou pelo Batismo de Fogo, todas as terças, quintas e sábados, a gente chama pessoas para a gente torturar aqui no palco e fazer perguntas. Então, agora você pode vir e participar do outro lado e fazer perguntas. Vamos subir e torturar as pessoas. Eu amei, eu amei. Mas eu queria agradecer muito o convite, agradecer muito a acolhida, o papo foi genial, que bom que eu falei coisas que fizeram sentido, gosto. E eu queria encerrar dizendo que sobre o teatro, fazer teatral, quando o Grotowski falava, ele dizia que nós estávamos brincando de Shiva, né? E ele também dizia o seguinte, eu vou citá-lo literalmente aqui para a gente encerrar. Se o ato tem lugar, então o ator, isso é o ser humano, ultrapassa o estado de incomplitude ao qual nós mesmos nos condenamos na vida cotidiana. Esmurece, então, a divisão entre pensamento e sentimento, entre corpo e alma, entre consciente e inconsciente, entre ver e instinto, entre sexo e cérebro, o ator que fez isso alcança a inteireza. Substituam o ator por magista e sejam felizes. muito obrigada e a gente se vê por aí com certeza. Maravilhoso. E vocês que participaram disso como plateia hoje, então não esquece, segue o canal, toca o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. E aí Obrigado.